E o fim do ano tá quase aí, né? E pra muita gente, muita gente que tá desempregada, esse é o momento ideal pra conseguir uma oportunidade. Só que a notícia não é muito boa não, viu? Em Aracatuba, este ano, as vagas temporárias ofertadas serão menores que no ano passado. Veja na reportagem. Maurício é um dos 14 milhões de brasileiros à procura de emprego. Ele está há três meses sem trabalhar e agora, com a chegada do fim do ano, está cheio de expectativa. Preciso de alguma vaga mesmo, porque tem uma família pra sustentar, tem dois filhos, tudo. E eu tô com a maior esperança de ter o comércio reagir, as empresas reagirem, o mercado num todo reagir, né? E tô com essa esperança aí, porque a gente precisa trabalhar. As vagas temporárias típicas dessa época são, na verdade, esperança pra quem busca uma oportunidade. Mas a notícia pra esse ano não é muito boa pra quem busca recolocação no mercado de trabalho em Aracatuba. O comércio da cidade vai contratar menos pessoas do que no ano passado. Tudo que acontece de ruim no país acaba recaindo no comércio. Por quê? Porque o problema você vê, analisa friamente, quantos milhões de empregos estão tendo no país hoje. Mais de 14 milhões de desempregados. Tudo isso faz com que a pessoa deixe de comprar. Em 2016, esta loja de calçados contratou oito funcionários temporários. Já agora, esse número não vai passar de cinco. O pessoal vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Infelizmente, porque menos funcionários. A gente vai ter que ser mais assertivo, assim, na contratação. E o pessoal vai ter que trabalhar um pouquinho mais mesmo. Segundo a Fê Comércio, os setores que mais devem ter contratações desse tipo são vestuário, tecidos e calçados, com 50%. E supermercados, com 25%. Segundo especialistas, com a redução das vagas, o candidato que busca por emprego precisa adotar formas para se destacar. Mesmo que as vagas sejam menores, que a disponibilidade seja menor, se ele tem uma experiência, se ele tem uma vontade, se ele tem um curso, se ele buscou, né, nesse período aí que ele não está trabalhando, mas se empenhar para isso, ele com certeza vai ter um destaque. De repente, um mês e meio, dois meses aí, por final de ano, ela pode ser determinante para que o ano que vem você continue.